Se eu fizesse primeiro, eu faço segunda, eu não sei fazer, eu vou começar, eu vou começar e sempre fiquem primeiro, tá bom? Que bom se a gente pudesse arrancar no pensamento E se apontar a saudade na noite do esquecimento Mas a sombra da graça é igual a sombra da gente Pelos caminhos da...